18 de agosto Vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor Jeremias 51, 51 Neste relato, o rosto do povo de Deus ficou coberto de vergonha visto que era algo terrível estrangeiros se introduzirem no lugar sagrado reservado apenas aos sacerdotes Em todos os lugares ao nosso redor vemos causas semelhantes de tristeza Quantos homens ímpios estão sendo instruídos a fim de entrarem no ministério Quão temível é o fato de que as mãos estão sendo impostas sobre homens não convertidos e que entre as mais esclarecidas igrejas evangélicas há frouxidão no que se refere à disciplina Se todos aqueles que lerem estas palavras neste dia colocarem este assunto diante do Senhor Ele intervirá e afastará o mal que está por vir à sua igreja Adulterar a igreja equivale a contaminar um poço de água A derramar água sobre o fogo A semear pedras em uma terra fértil Ó que todos nós tenhamos graça para manter em nosso próprio viver a pureza da igreja Como uma assembleia de pessoas crentes E não uma comunidade de pessoas não salvas e não convertidas Entretanto, o nosso zelo tem de começar no lar Examinemos a nós mesmos quanto ao direito de participarmos da ceia do Senhor Aseguremo-nos de que estamos vestidos com os trajes nupciais Para que nós mesmos não sejamos estrangeiros nos santuários do Senhor Muitos são chamados, mas poucos escolhidos Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida Ó que tenhamos graça para vir a Jesus corretamente Com a fé dos eleitos de Deus Aquele que matou ao usar por ter tocado a arca é muito zeloso das ordenanças Como um crente verdadeiro posso aproximar-me dos santuários livremente Como um estranho, não devo tocá-los para que não morra Examinar o próprio coração é o dever de todos os crentes que vêm à mesa do Senhor Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel Faça parte da nossa comunidade